Pessoal, vai chegar Mário Balotelli, pode ser anunciado essa semana, segundo fontes aí, certo? Pode ser anunciado até domingo, o Augusto de Mello já tá empolgado, já recebeu o alquê do treinador Ramon Dias, que recentemente foi contratado pelo Corinthians. E também, pessoal, o que falar de Mário Balotelli? Grande jogador, o cara fez história lá na Europa, jogou no Manchester City, jogou na Inter de Milão, jogou no Milan. E, cara, se o Mário Balotelli vir pro Corinthians, pessoal, vai ser uma grande contratação, vai trazer muito marketing e também, pessoal, vai vender muita camisa. Mas se ele não vier pro Corinthians, nossa, vai ser uma zoação, entendeu? Porque, mano, tomara aí, pessoal, que seja verdade que o Mário Balotelli venha vestir o manto do Corinthians, que seja muito feliz e que ele vai deitar no futebol brasileiro, pessoal. Ele vai jogar muita bola, porque potencial ele tem, só basta ele querer. Eu só acredito nessa notícia se for verdade. Se não for verdade, mano, vai ser uma zoação. E olha que o Corinthians tá cheio de dívida, hein, pessoal? E aí, vocês aprovariam essa contratação do Mário Balotelli? Falem nos comentários aí que eu quero saber.